Sonhos que nos fazem Contra mentiras que nos vendem Então se contente com seu carro velho Com seu chinelo, nízimo salário Não te perdem um sonho que eles realizam Quando te escravizam por outros trocados Então se dispersa da sua família Com um abraço quente, um coração quebrado Se supere sempre, faça o seu melhor E talvez um dia não será levado Morrendo em sonhos que nos fazem E ontados que eles não entendem Morrendo em sonhos que nos trazem Tantas mentiras que nos vendem Morrendo em sonhos que nos trazem Vontades que eles não entendem Morrendo em sonhos que nos fazem Contra mentiras que nos vendem E aí E aí E aí A crise existente no final pode ser dividida por um... Muito bom. Vamos aí.